Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar o urso. Ted quer construir uma família. Camilín e eu vamos ter um bebê. Mas vai ter alguns desafios que, bom, só poderiam acontecer com um urso de pelúcia. Peraí, o quê? Eu não sou uma pessoa. Contrata um advogado e processa o Estado pelos seus direitos civis. Veja bem, o importante em ser humano é fazer uma contribuição à sociedade. Você não fez nada disso? Hoje, depois do The Town, Ted 2, no Supercine. Oferecimento Novalgina. Não é só de pirona, é Novalgina.